Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, né? Naquele ritmo meio assim, né? Meio devagar, porque o Santos não tá jogando. Temos que caçar pautas, né? Procurar assuntos. Nos últimos dias eu andei subindo aí uns vídeos até do trabalho lá na TV e tal, mas hoje estamos de volta até porque temos novidades. Teve jogo treino, tem contratação chegando, mas antes tem alguns recadinhos aqui. Porque os senhores sabem que ninguém vive de brisa, né? Ninguém vive de... que nem tem uns malucos lá que viviam de luz, né? Foram no Jô Soares uma vez que falavam que viviam de luz. Eu não vivo de luz, eu preciso comer. Então a gente tá começando a fazer uns... Algumas coisas aqui no canal em termos comerciais, né? Graças a Deus as coisas estão virando. Eu, antes de mais nada, quero mandar abraços aqui para dois parceiros comerciais meus, que não tem uma ligação direta com o canal, mas em outras mídias. O Dr. Nelson Marfil da Clínica Indocentro. E a Dra. Alessandra Gonçalves, que é veterinária, que inaugurou neste final de semana o Espaço Felino Guarani lá em São Vicente, voltado para quem tem gato. Se você tem gato, leve lá na Dra. Alessandra. E eu anuncio aqui oficialmente o primeiro apoiador do Canal 10, oficial, né? Que vem diretamente para o canal, outros estão chegando. Mandar um abraço para o Rafael Alves, que é o responsável pela Isatec Informática. Isatec com K no final, tá certo? Fica ali na Senador Feijó, 686, sala 1820, para quem conhece Santos. É ali no Blue Office e-mail. Senador Feijó, esquina com a Carvalho de Mendoza. Telefone 13-3020-1877, 3020-1877. Ou então você procura lá os contatos, né? No site isatecinformatica.com.br. Contato arroba isatecinformatica.com.br. É o e-mail, tem lá também nas redes sociais. Procure no Facebook. E se você precisar do Rafa, manutenção para o seu computador, para o seu notebook. Ele deu um tapa monstruoso no meu computador agora, recentemente também. Então, é o primeiro apoiador oficial. Sempre vou dar aqui o recadinho da Isatec Informática. Pode ser no começo, pode ser no final do vídeo. A gente vai fazendo esse trabalho, porque são pessoas que acreditam no canal, né? Não é aquele jabá, como muitos dizem. Eles estão ajudando que o canal continue. Então, espero que os senhores entendam, obviamente, devem entender. Porque, como eu disse, ninguém vive de brisa. Então, está aqui o apoio da Isatec Informática. Repito, um grande abraço para o Rafa. Rafael Alves, que é o responsável lá pela Isatec Informática. Estou até com a minha dália aqui, está vendo? Papelzinho aqui anotado e tal. Também porque eu tenho que mandar um abraço para o jovem Guilherme Monteiro, torcedor do Santos, lá de São Vicente. Que disse para o produtor que sempre acompanha os vídeos do canal, o Guilherme é bom de bola também, né? Além de torcedor do Santos, joga futebol. Então, um abraço para o Guilherme Monteiro, que nos acompanha lá em São Vicente. Conheci desde que ele era desse tamaninho assim, pequenininho, foi crescendo, crescendo. O tempo passa muito rápido, tá certo? Bom, vamos às notícias mais recentes do Santos. Primeiro, o que nós tivemos é um jogo treino, né? Uma coisa assim que, sei lá, James Bond foi o árbitro do jogo. O Santos e São Bento, na Vila Belmiro, quase que precisamos arrumar um drone para ver o que acontecia lá. Mas acho que o São Paulo ia estar com um lança-foguetes, se aparecesse um drone ali. Porque foi secreto, né? O que será que treinaram assim de tão misterioso contra o Poçante e São Bento, né? 3x1, jogou um time no primeiro tempo. Vi as notícias aí, porque a meninada que cobre o Santos é a moçada que faz o trabalho diário, os setoristas. Foram cavucar informação, né? A Gabriela do lance, o Lucas Mucetti da Gazeta Esportiva, que o Vanderlei foi titular, que jogou o time considerado principal com o Sacha aberto pela ponta, com o Uribe e com o Marinho no primeiro tempo. Aí foi 1x1, o Marinho fez gol de pênalti, no segundo tempo trocou todo mundo. E uma das revelações do Santos, o Marcos Leonardo fez um gol, né? Nessa segunda etapa, com o time bem mexido. E o Ivonei também jogou, que é um dos nomes aí que o São Paulo acredita bastante. E teve um gol contra lá do São Bento. Eu só queria entender o porquê de tanto mistério, né? Não sei se o São Paulo viu aí Tchernobyl, ficou meio impactado com aquelas cenas da antiga União Soviética. Porque, convenhamos, tá todo mundo fazendo amistoso aí, expondo a marca, aparecendo, né? Aliás, não era nem pro Santos jogar contra o São Bento, sei lá, na vila, né? Podiam ter programado aí um amistoso, alguma coisa do gênero, trazer alguém da Europa aí. Sei lá, né? A gente perde umas chances, umas oportunidades que eu não entendo muito bem. Mas, de qualquer forma, um jogo treino sem foto, sem vídeo, ficou guardado na retina de quem, dos poucos que viram. Não tinha imprensa, não tinha parente de jogador. Vou botar um papelzinho aqui. Bom, mas enfim, tomara que tenha sido proveitoso, né? Que, especialmente, pra observar os meninos aí, que precisam ter chance, né? Vamos combinar. Eu ouço aí muitos nomes, né? De contratações, né? Do Hernani aí, que é do Zenit. Aliás, daqui a pouco eu vou falar de contratação. Do Zenit da Rússia, né? Poderia chegar pra compor o meio de campo. Outros nomes aí que são aventados e tal. Mas, o São Paulo, ele sabe que o Santos tem uma marca, que é a dos meninos da Vila. O Rodrigo tava aí até outro dia, mas já estava quando ele chegou. Então, é preciso que, de vez em quando, coloque os meninos pra jogar. O Caio Jorge, por exemplo, apesar do pênalti perdido contra o Corinthians lá no Campeonato Paulista, mostrou já que tem potencial, né? Pode ter uma outra chance aí, jogar um pouquinho, de vez em quando. E outros desses meninos que vão sendo formados nos treinamentos, né? São os sparrings lá do time principal. Mas é bom também que eles joguem, né? Que eventualmente joguem. O problema é o seguinte. Quando você tem muitas opções prontas, é difícil do menino jogar. O Santos tá trazendo um meia aí. Segundo consta, o Roberto Suerrilo, que é um rapaz muito bem formado, que tem uma relação estreita aí com o comitê de gestão do Santos, que tem lá um elemento que sempre passa pra ele informações privilegiadas, antes disso ser divulgado oficialmente pela imprensa, trouxe aí uma notícia de que o Santos está fechando. E depois os sites, né? Obviamente, Globo Esporte, o próprio Lance, Gazeta e tal. O pessoal foi atrás, mais um papelzinho ali. Foi atrás da informação. O Santos tá trazendo o Evandro, meia do Hull City. E eu acho que eu já vi esse cara jogar, mas não me lembrava do jeito dele atuar, né? O produtor até já colocou lá no FIFA pra gente poder jogar com ele. No videogame ele é ótimo. Aí fomos ver no YouTube, né? Lá no Hull City. Lá, uns golzinhos razoáveis, umas boas jogadas e tal. A pergunta que não quero calar. O Evandro vem, em confirmando daqui a mais um tempo, mais alguns dias, porque tem que ter o oficial, né? Carimbado lá, assinar o contrato, fazer exame, coisa e tal. Vem a custo zero, imagina, fora o salário, que tava em fim de contrato. 32 anos. Ele vem pra disputar a posição com o Sanches, com o Giamotta. Isso significa o quê? O Giamotta vai ser vendido? Ele vem pra comprar. E o Cueva? É? É, amigo, tem o Cueva. O último dos moicanos. O único Santista que sobrou na Copa América. Porque o Soteudo veio embora. O Derlis também. Rapaz, eu sou o Cueva, campeão da Copa América. Difícil, né? Mas tá aí na semifinal. O Peru, do Cueva. Então, é claro que a gente tem que imaginar que é preciso opções. Você tem que ter muitos jogadores, né? Mas, eu falei de quatro aqui, pra função de meia. Aquele meia armador. Sanches, tá certo que pode fazer outras posições, assim como o Giamotta, o Cueva e agora o Evandro. Quando é que o moleque da base vai ter chance nessa posição? Isso eles viram no vídeo aí, passado, quando eu entrei com o comentário na TV. O futebol brasileiro não tá produzindo 10 e 9, quase. É difícil ter esse centroavante. O Pedro do Fluminense tá aí sendo disputado a tapa. Até o Flamengo servouro que queria contratar. Mas o Fluminense pede 50 milhões de euros. E tinha gente que queria trazer o Pedro pro Santos, né? Na boa mão. Ver os caras tá com febre, né? O Santos não tem bala pra comprar o Pedro. Deve ir pra fora. Agora, fala aí qual é o outro centroavante, o produtor que a gente tem aí, novo, chegando. Cara que é de centroavante, centroavante mesmo. O Pedro Cássio, né? Que tem um ducho assim, aquela cara de Cássio, né? Não tem. Só tem esse moleque aí de centroavante, centroavante mesmo hoje, que é certeza. E camisa 10? Onde é que tem? No Flamengo joga o Diego e o Arrascaeta. O Corinthians tem lá o Jadson. O São Paulo tem o Nenê. Não, o Nenê eu fui até mandar embora já. Quem que são os camisas 10 aí? O Thalessandro no Inter? Não tem muito, né? Só tem os caras veterano. E a gente não forma mais esse tipo de jogador. Então, o Santos tem o Lucas Lourenço. Tem esse menino aí, o Ceará, que acho que pode jogar ali também. Mas se eles não começarem a jogar nunca, profe, vai ficar difícil. Você revela. Os caras dizem, ó, esse moleque é bom, tem potencial. Mas aí tem quatro meias, ó, até o cachorro começou a latir aqui atrás. Tem quatro meias. Como é que esses rapazes vão jogar um dia no time principal? Não é corneta, atenção. Muita calma nessa hora. Não estou cornetando a contratação do Evandro, pelo contrário. Acho que é uma boa. Se ele vier jogar melhor que o Jean Mota ou que o Cueva, né? Do que o Cueva não é muito difícil. Até porque até agora ele negou fogo no Santos. A história do negócio ruim é à parte, né? Então, vamos aguardar essa chegada. Mas só deixar essa reflexão a respeito dos meninos. Está certo que a gente não tem uma safra sub-20 das melhores. O sub-17, sim, está indo muito bem. Aliás, assisti até na Rede Vida ontem, né? No sábado, melhor dizendo, né? Porque o tempo aqui na internet é um pouco diferente. Até o Andrei, filho do Ademir Quintino, jogou. E o Santos venceu. Está lá, acho que 11 vitórias consecutivas. O negócio é assim. O sub-17 tem, né? Parece que uma safra melhor. O sub-20 anda batendo cabeça aí. Mas, enfim. Fica só essa reflexão. Não é corneta. Só para a gente pensar, ajudar o professor de São Paulo. Estamos fechados com ele. A observar com mais carinho também os meninos jogando. E para fechar, meus caras, vou até jogar o papel para lá? Pronto. Joguei o papel para longe. Senão eu preciso agora gesticular. Eu... Deu um furdunço que eu compartilhei no Twitter. Nem queria até... Peço desculpa para os caras que eles ficaram batendo boca lá no Twitter e tal. Não era para ficar com... Não era para ficar bravo. É só um... Pegaram uma postagem minha lá e deu, sei lá, uma centena de mensagens de três, quatro santistas lá falando sobre o tema. Os senhores viram o projeto que a Ponte Preta lançou para reformular o Moisés Lucarelli, lá o estádio dela. O Pérez, num desses cafés que ele fez aí recentemente, disse que o Santos tem a menor área para construir uma arena. Que a menor área construída que ele já viu à disposição foi de 25 mil metros quadrados. A vila acho que tem 17 mil metros quadrados. Enfim. Porém, é aquilo. Dentro desta realidade, é possível fazer um pouco mais. É possível colocar lá mais duas, três mil pessoas. Mas colocar efetivamente. Não é caber 16 mil no estádio e ter lá 12 mil sentados em pé. Tem que ter 16 mil bumbuns assentados, entendeu? O cara sentadinho lá, ou então levantando para fazer festa, coisa e tal, e pular o time. Não dá para ter 16 mil lugares e você olha assim, está lotado, tem 11 mil, 12. Não. Esse é outro mistério da fé, né? Quer dizer, mistério não. Os senhores aí sabem, alguns dos senhores sabem do que eu estou falando, né? Para lotar o estádio sempre, né? Então, assim, se subir para 20, um dia, a reforma da Vila Belmiro, e colocar sempre 20 mil lá, está ótimo. Não adianta aumentar o estádio para 20 e dar 15, 13, né? Mas saiu de história. Aí a Ponte Preta me apresenta um projeto de 300 milhões de reais, 300 e pouco, para 20.200 pessoas lá no seu estádio, bonito, né? Tem aí no YouTube, procurem lá, Arena Ponte Preta, reformulado, né? Com cobertura retrátil, que aqui em Santos é importante, porque aqui chove pra caramba, até que nos últimos dias não tem chovido tanto. Mas a média aqui do índice para o biomédico anual é uma barbaridade. E como a torcida do Santos, uma parte dela parece que é feita de açúcar, choveu ou não vai, né? Então, se cobrir já resolve metade do problema. Eu estou falando sobre isso por quê? Porque o tal do Diomed, do Retrofit, que eu ainda não vi o desenho, não vi o projeto, ninguém viu, acho que... Quer dizer, o presidente até mostrou lá na TV Santa Cecília, onde ele aparece lá de vez em quando, que é uma ilha, né? No deserto das entrevistas do presidente do Santos aqui na Baixada Santista. Ele vai lá quando ele precisa de vez em quando falar algumas coisas, né? E aí ele atende por telefone alguns outros e fica por isso mesmo. E dá algumas coletivas quando ele fala sempre, que a imprensa é muito importante. Sei. Bom, é... E está adiando a história do Retrofit. Cadê o cara? Cadê o Roberto? Bob Diomed. Where are you, man? Eu sei porque ele é amigo meu no Facebook agora. Tem que... Estão dizendo que ele vem agora em julho e está começando. Então, deste mês, não pode passar. O cidadão tem que vir aqui. Ó, prazo estipulado. Tem 30 dias para o camarada botar o pezinho dele aqui no Canal 2 ou no Canal 1. Porque não vão me apresentar no Business Center, né? Por favor, né? A reforma da Vila Belmi vai sentar o homem lá no Business Center? Eu falo business de sacanagem, é business, eu sei que é assim, né? É trazer o cara aqui em Santos para mostrar qual é que é a história. Ele tem bala mesmo? Tem bitcoin? Bala na agulha para fazer a obra? E o projeto? E o arquiteto? E o desenho? Onde é que vai ter arquibancado? Onde é que vai implodir? Onde é que vai cavucar? Vai mudar o vestiário? Como é que vai ser? O povo quer saber, presidente. O povo quer ver. O senhor fala no café, mas o senhor não põe açúcar no café. O senhor não pinga os mais gotinhas de adoçante, aquele café amargo. Eu sei que tem gente que gosta, né? O senhor fala que vai ter, mas não mostra, não diz como. Eu estou ansioso com esse negócio do retrofit. Confesso. Então, prazo dado. Não vão me chegar e dizer assim, olha, agora ele teve um problema na rebimboca da parafuseta do bitcoin, ele só vai voltar, só vai vir em agosto. Não. Já era para ter vindo. Hum, chega, tem que vir logo, né? Ou fala que vai fazer, ou então passa a bola. Porque, senhores, pra encerrar, eu estou de bom humor, os senhores perceberam. Estou brincando até. Será o fim da picada se a Ponte Preta, com todo o respeito à Ponte Preta, e ela merece porque tem uma história bonita, é um clube tradicional, mas assim, se a Ponte Preta conseguiu angariar recursos e apoiadores para erguer um estádio novo e o Santos não conseguir fazer pelo menos algo parecido, é para arrancar o bigode do Pérez com pinça. Péu, 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 entendeu? Presidente, queremos saber. O povo quer ver a história do retrofit. Quer ver o projeto, quer ver o powerpoint, quer ver o vídeo no YouTube, quer ver tudo isso. Parece o projeto da Ponte aqui em Santos Guarujá. O túnel submerso, tem uns vídeos bonitos, né? Nunca sai do papel, agora parece que vai. O Dória, o governador santista, diz que vai ter a Ponte, não o túnel, vai ter Ponte, né? Enfim, estou aguardando pacientemente, estou tocando na base do bom humor, porque, claro, foram feitas algumas melhorias na Vila, também no CT e coisa e tal, tem a história do CT da base que tem que sair. E eu estou aqui, me segurando, segurando a mão aqui, gesticulando e tal, porque temos um prazo para julho, este mês. E aí a Ponte Preta me traz um projeto dela, como tem projeto do Atlético Mineiro, vocês já viram, né? Pelo mundo afora, está todo mundo fazendo isso. O Milan e a Inter vão derrubar lá, o Giuseppe Meaz, o San Siro, vão fazer outro, né? Tem projeto para o Uruguai, para a futura possibilidade de Copa do Mundo. Aqueles estádios caindo aos pedaços do Uruguai, vai acabar tudo, os caras vão fazer tudo novo. Não duvidem que daqui a pouco o Boca vai fazer na Bomboneira, o River vai fazer no Monumental de Rio, está todo mundo fazendo estádio novo. E o Santos? Ah, não quer a Vila? Tá bom. E o Pacaembu? Nós vamos esperar o quê? Vai ser aquela corrida, tipo o Relâmpago Macuim, Manja, os caras tudo correndo, Relâmpago, o carro da Nascar, e o Santos de bicicleta? E o Bike Santos? Já pensou, de patinete esses que tem aqui em Santos, os caras passando de Nascar, e a gente de bicicleta, de patinete, amigo. Tá todo mundo fazendo estádio novo. E ó, se vier o projeto, senhores conselheiros, pelo amor de Deus, pensem no clube. Se o projeto for viável, for plausível, e for juridicamente aceitável, não votem contra por politicagem. O Santos vai ficar pra trás, e se o dia que o Pérez sair, cair na mão de vocês de novo pra administrar, talvez o bonde da história tenha passado. Pensem mil vezes antes de votar contra por politicagem. Tá certo? Tô dando exemplos aqui. Eu não vou nem falar dos Estados Unidos, do que tem de estádio lá. Vocês já viram... Quanto tempo tem, eu tô empolgado hoje, falando pra Chu, né? Direito e meio. Gente, Maria, ó, vou pra acabar. Vocês já assistiram na Netflix o Till I Die, até a morte do Sunderland? O Sunderland tá na terceira divisão do campeonato inglês, ele foi caindo. Premier League pra Championship, caiu pra terceira e de lá não consegue sair. Eles têm um estádio chamado Stadium of Light. Se vocês virem, quem já viu sabe, mas procurem. O estádio dos caras é um assombro. É sensacional. Um monte de time no mundo tem estádio que é minimamente... Ah, mas você vai dizer assim, ah, mas a Vila, ela é uma obra arquitetônica. Beleza, mas já foi. Eu sou defensor do terreno Vila Belmiro, do estádio Vila Belmiro, mas com a contrapartida de São Paulo pra Caimbu também. Mas não dá pra ficar do jeito que tá. Não dá pra ter um estádio que lote com 12 mil pessoas. Mas você vai dizer, ah, mas a torcida não vai. Mas você tem que fazer, criar condição pra que os caras comecem 20 mil aí, todo jogo, 20, 21 mil, 22 mil. Eu sei que aí nos comentários alguém vai falar assim, pô, mas tem que fazer pra 30, não dá. Não tem como. Arquitetonicamente, 30 mil esquece. Chorando é 22, 23 mil. Eu sei porque um arquiteto já me falou isso. Então, meus amigos, era isso pra encerrar. Fiquei tanto tempo sem falar que falei mais do que, sei lá o quê, no dia de hoje, tá certo? Então, façamos uma reflexão, uma oração para São Roberto de Omede, o homem do Bitcoin. Tem gente que não acredita nele, acha que ele vai passar o Santos pra trás, não sei o quê. Eu tenho fé. Quero crer que o tal do retrofit sairá. Porque o Pérez, no café dele, ele tem que botar aquele açúcar, tá certo? Meus amigos, é isso. Ao longo da semana voltaremos com mais novidades, se tiver novidades, né? Contratações, treinos, jogos. Daqui a pouco já retorna o Campeonato Brasileiro. Manda um abraço a todos. Pedir pra que os senhores que não forem inscritos no canal, por gentileza, se inscrevam. Curtam o nosso vídeo. Ative o sininho pra receber as notificações. Nos encontramos em breve aqui no Canal 10, com os trabalhos técnicos dele, o produtor. Vou treinar o produtor qualquer dia pra ele vir aqui apresentar um vídeo, fazer um vídeo. Fazer uns testes. Primeiro, logo, logo, ele vai me substituir nos dias de folga aqui. Porque eu também preciso descansar de vez em quando. Tá certo, meus amigos? Por enquanto é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.